O Senhor é o meu pastor, e nada me faltará. Em verdes campos Ele me faz repousar. Conduz-me às águas refrescantes. Restaura as forças da minha alma. Por caminhos retos Ele me leva. Por amor ao Seu nome. Ainda que atravesse pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque Deus está comigo. Maldita seja a terra, por Tua causa. Ela te produzirá brolhos e produzirá espinhos para sempre. Até que voltes à terra de que foste tirado. Escuta, eu preciso desse livro. Quer dizer, eu quero o livro e você. Mas se me fizer escolher, eu te mato e pego o livro. Por quê? Por que quero o livro? Eu cresci com ele. Conheço o seu poder. E se você o lê, você também sabe. É por isso que o queimaram depois da guerra. Sabe, sobreviver é um ato de fé. Construir esta cidade é um ato de fé maior ainda, mas eles não entendem isso. Nenhum deles. Eu não tenho as palavras certas para ajudá-los, mas este livro aí... Quer saber? Eu admito que tive que fazer coisas que eu odeio para construir a cidade, eu admito. Mas se tivéssemos este livro... Eu não teria feito. Agora imagine... Imagine que diferente, que justo este mundo seria se tivéssemos as palavras certas para a nossa fé. As pessoas iriam entender por que estão aqui o que estão fazendo e não iriam precisar de nenhuma motivação repulsiva. Não é justo manter este livro escondido, tem que ser compartilhado com outros. Tem que ser divulgado. Não é isso que você quer? Com todo o meu coração e alma, eu sempre acreditei que encontraria um lugar para este livro. Um lugar onde ele seria necessário. Mas eu ainda não encontrei ele. Por que ele está aqui? O meu nome é Eli. Eu carrego a bíblia do rei James. No princípio... Deus criou os céus... E também a terra. Versículo 2 E a terra estava... Estava em forme... E vazia. E as trevas... Elas cobriram... O abismo. E o Espírito de Deus... E o Espírito de Deus... Marhava... Por sobre as águas... E o Espírito de Deus... E a luz foi feita.